E no vídeo de hoje vamos jogar o jogo desse dentista muito suspeito Onde o nosso objetivo é passar por muitos desafios Mas o desafio maior foi descobrir o que tinha que ser feito no final Então bora pro vídeo pra ver que desafio foi esse Bora lá pessoal, já se inscreve no canal e deixa o like É isso aí neguinho, vamos lá em fugir desse dentista malvado hein Vai lá, vamos sair do duto aí, vamos ver o que nós temos que fazer aí Aham, agora a gente tem que abrir... Bate várias leis Abriu o duto aí, apertar o botão aí, o que que vai sair? Uma pontezinha pra nós passar por outro lado hein Toma cuidado hein Cuidado, cuidado, cuidado Aí tem que pegar uma outra ponte agora pra nós fazer hein Tem um esqueminha né, tem um bugzinho aí Não precisa ficar pegando tudo lá, é só pegar uma e indo hein A chave hein Aham, agora... Ah pai, agora entendi Aí sim que a gente volta no começo Aí a chave é pra essa porta então Olha lá o dentista ali viu O dentista vai comer a gente Vai arrancar o dente, tem mais de um, você viu Toma cuidado aí ó Olha do outro lado também tinha, você viu Meu Deus, qual que é o certo? Qual que é o dentista certo? E olha ele vira aí, vai foge, foge dele hein Vai ser pego hein Vai ser pego, olha lá ó Tá vendo aquela porta? Aham, vai, vai, pai eu vou tentar ir na porta Tem, a setinha tá mandando e aí, vai lá, vai lá, vai lá Conseguimos escapar hein cara Agora eu tenho que pular nos dentes Tem que pular nos dentes de lava hein cara É uma ponte de lava Ih, vai ter outro aí ó, tá tudo escuro aí Será? Olha ali, ficou escuro Ah, nós caiu, nós caiu hein Vai vir aquelas bolotas hein Ô pai tinha um segredo Vindo o dente, olha lá Ô pai tinha um segredo que lá no fundão tem sempre Tem um diamante lá naquele fundão onde vem o dente Será que é verdade isso aí? Aham, vou testar Vamos testar, vamos ver aí pessoal É mito a verdade Vamos ver hein O que que o pessoal acha, será? Comenta aí se tem diamante lá mesmo Aham, a gente vai ir lá pra ver Eu acho que nós nem vai conseguir subir lá Não tem, não tem Já dá pra ver que não tem Não tem? Já dá pra ver pai que não tem Vai lá, tudo escuro de novo Olha lá, acendeu a luz hein Nós tem que subir lá pra cima Calma, calma, calma Aperta lá primeiro Tá vendo que tá mandando eu apertar? Não! Ai, caiu Ali era eu cair pai Nós voltamos tudo de novo Não acredito, neguinho Vai lá Ai, caiu Vai lá, tem que ir pro outro lado lá Tem que esperar o dente Ih, morreu ele Não morreu Como é? Ele errou Ele não morreu, neguinho Você viu o dente Agora vai morrer Vai lá, vamos ver Com certeza Corre, corre lá Não morreu de novo, você viu? Aham, mas como é? Vai lá, tem que esperar Ah, pai, eu entendi Ele consegue ficar pelo cantinho aqui Vim direto Entendi Ou ele pode passar por aquele buraquinho do dente ali Você viu debaixo? Vai lá Então não aperta aquele botão hein, cara Aham, nunca mais aperto Aperta a alavanca pra nós subir então Aí, agora deu certo hein Finalmente, agora sim Será que estamos conseguindo escapar do dentista já? É claro que sim Ih, que é meu milênio Olha lá, saímos pra fora do dentista Do consultório dele Ixi, agora eu acho que ele vai Vim pela aqui Olha lá, tá vindo mesmo Vai lá, você tem que fugir dele hein Cuidado hein Só não olhe para trás Olha lá, ele vindo, você viu? Aham Olha lá como que ele andou rapidinho Olha, pai Eu acho que é o final já, será? Pega a velocidade Será que é o final? Olha, olha pra ele lá Opa Nós tem que ir pro outro lado Ah, foi pego Tinha que ir pro outro lado hein De novo neguinho, vamos subir Acho que nós tem que pegar a velocidade ali pra nós ir pro outro lado Será que não? Pro, pro lado lá que... Pro lado onde ele saiu Acho que tem mais mapa hein Não é possível ser só isso aí hein Por quê? Se não foi rápido hein Porque foi rápido mesmo E seria isso É sacanagem O jogo foi pro Spoku aí parkour Quer dizer que aí ele ficou cansado de pôr parkour pra esse cara que tá correndo tarde É hein Ó, vamos ver Pega as setas primeiro As setas tá apontando a noizinha ali ó Tá vendo? Uhum E se eu não me engano depois ela aponta pro outro lado Vai lá, pega aqui ó Vem pra cá Vai pra lá Ah não, tá só pra cá Ué Ixi, ixi, ixi Então vai, vamos lá pro outro lado Vamos ver se tem mais mapa hein Mais? É, tenta entrar aí Aí não entra né Vai lá pro outro lado Foge dele Não passa por ele Epa Não pegou nós hein neguinho Tem mais mapa Tem mais mapa, será? Ixi, não Ih, não acredito Só isso aí mesmo hein neguinho Então quer dizer que o jogo Que o jogo só pôs um pouco Quer dizer que o mapa é pequeno hein Ó lá, não tem mal o que fazer Ah, mas é isso aí Inscreve no meu canal e deixa o like pessoal Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau